Apoio Oral Único, por você sempre o melhor. Prime Tech, Rua Orestes Prata Tiberi 98, Centro, Alto Oeste Chevrolet, transformando sonhos em conquistas. Vem comigo, vamos nessa, tá no ar o nosso Pulseira de Prata, chega mais! Tudo isso e muito mais, salve, salve você de perto, você de longe, onde quer que você esteja. A partir de agora, eu, Rodrigo Lucas, pedindo licença pra entrar na sua casa, no seu estabelecimento comercial. Vambora, porque o nosso Pulseira de Prata está no ar, com as principais notícias e informações do setor policial de Três Lagoas e toda a nossa região. E aqui você já sabe, né, você sabe que você pode participar com a gente, mandando a sua mensagem no nosso WhatsApp, na tela pra você participar com a gente. Manda aí a sua mensagem, tem pauta aí, né, tá acontecendo alguma coisa aí perto da sua casa, no seu bairro, manda pra gente nesse número aqui, ó, 992-34-4539. Manda aqui, claro, é um canal aberto, onde a gente atende você, né, tem esse feedback mais próximo de você, ouvinte, que está pela 106,5, que você é telespectador, que também está aqui com a gente, ligadinho na TVC, canal 13.1. E você é internauta, também tem voz em vez aqui nas nossas redes sociais, nosso Facebook, o nosso Instagram, culturaTVC, arrobaJPNewsMS, vai lá no nosso Instagram agora, curta lá o nosso feed, né, tem uma fotinha do Rodrigo Lucas, curta lá a nossa fotinha, né, e tem também o nosso store lá do Pulseira de Prata, beleza? E aí, como é que você tá? Tudo bem? Como é que tá sendo esse comecinho de semana? Espero que seja o melhor possível, porque eu tô feliz demais da conta em ter você ligadinho com a gente aqui no nosso Pulseira de Prata, tá bom? Informação, descontração na sua televisão, você já sabe, é o nosso Pulseira no ar. E, ó, hoje é terça-feira, 23 de agosto, é, rapaz, eu falo sempre aqui, costumo dizer que o nosso agostão, velho de guerra, já tá indo embora, né, daqui a pouco vem setembro aí, outubro, novembro, dezembrão, chega o Papai Noel, o Papai Noel, acabando o ano, né, mas que bom, né, que bom o ano tá passando rapidinho, mas que seja um ano aí de muitas, de muitas realizações, até aqui tem sido um ano bom pra gente, né, vamos ver se daqui pra frente vai ser um ano ainda melhor. Nakamura, tá preparado aí? Vamos lá, ontem eu não soltei, o Nakamura ficou bravo comigo, não chamei, ele ficou soltando a buzina aí, solta a buzina pra gente, Nakamura, vai! É um emocionado, meu irmão, ele tá feliz porque, ele tá feliz porque o Santos dele ganhou, eu vou dar uma, né, e ganhou em cima do São Paulo ainda por cima, ei, Nakamura, viu? Mas, ó, aguenta, Nakamura, aguenta que essa semana tem Copa do Brasil, tá? Tem Copa do Brasil e os flamendistas aí que nos aguardem, porque nós estamos chegando, tá? Vamos começar o nosso programa, deixa de blá blá blá, deixa de mimimi, vamos falar de coisa séria. Bandidos invadem loja e furtam objetos no centro de Três Lagoas, mais uma loja furtada aqui no centrão de Três Lagoas, já já os detalhes. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu em Água Clara 931 quilos de maconha e 16 quilos de skunk, já já todos os detalhes. E também, um homem foi preso na BR-158 após ser abordado com um veículo com várias joias de ouro, olha o tanto de aliança. Será que ele foi casado uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito vezes ele foi casado? É? Ah, você vai saber os detalhes daqui a pouquinho no nosso pulseira de prata. Coitado, né? Coitado dele, tava aguardando, tava aguardando pra lembrar os casamentos, né? Aliás, casamento não é coisa ruim não, casamento é coisa boa, é bom demais da conta, casa que você vai ver, é, casa que você vai ver. Vamos conversando o nosso programa de hoje, olha. E mais uma loja foi furtada no centro de Três Lagoas. Dessa vez, os bandidos quebraram a vitrine da loja e deixaram grande prejuízo ao proprietário do local. Você sabe que eu tenho dó? Eu tenho dó do proprietário que vai ficar com esse prejuízo aí, né? E é complicado, né? Quantos furtos estão acontecendo ali no centro de Três Lagoas? O negócio tá ficando feio. Apesar de ter o policiamento ali, os bandidos não tão perdoando não. Eles tão atacando. Enche a tela do pulseira, vamos lá. As imagens mostram o tamanho do prejuízo que o proprietário dessa loja de presentes no centro de Três Lagoas teve na madrugada desta terça-feira. Mandidos armados quebraram a porta de vidro que dá acesso à loja e furtaram diversos produtos que estavam expostos nas prateleiras. De acordo com o Eduardo Silva, proprietário, a loja não possui monitoramento de câmeras de segurança, mas possui um sistema de alarmes, o que impediu com que os ladrões pudessem levar mais objetos. Então, eu estava na minha residência e o telefone tocou avisando que a loja foi furtada. Quando eu cheguei aqui na loja, já estavam os vidros quebrados, né? A loja estava com alguns produtos revirados. E aí eu fiquei sabendo depois que o Nelson D'Aguso ali informou que tinham três menores de idade. Me parece que sendo dois armados, um estava armado dentro da loja e o outro na rua. E eles levaram alguns produtos da loja, né? E agora nós estamos fazendo, acionando o seguro da loja, né? Para ver o que pode ser ressarcido, né? O furto aconteceu nesse estabelecimento onde nós estamos. De acordo com a empresa que monitora esta loja, os bandidos arrombaram esta porta que dá acesso à loja. Por volta da uma hora da madrugada, entraram no estabelecimento comercial e aí furtaram diversos objetos que estavam aqui, expostos nesta vitrine. De acordo com a informação do proprietário da loja, um prejuízo estimado em cerca de 5 mil reais. Segundo Eduardo, a sensação dos comerciantes é de insegurança. E eles pedem o aumento do policiamento no centro da cidade. A gente fica assim um pouco inseguro, né? Porque não está tendo muito policiamento, né? No centro da cidade. Então você vê aí que durante o dia assaltam as lojas aqui, né? Imagina de madrugada, né? Então, mas a gente tem que trabalhar porque nós temos contas para pagar, né? Então o processo é esse daí. Quem sabe com o aumento da fiscalização da polícia, né? Esses incidentes possam diminuir, né? E para o senhor agora ter que arcar com prejuízo aí? É, infelizmente a gente pegou esse custo aí, é inesperado, mas é ossos do ofício, não tem o que fazer, né? Tem que seguir em frente e trabalhar para pagar tudo isso. A sensação de insegurança? Ah, agora fica aquela questão, né? Você vai para casa, você não sabe quando você retorna, se a loja está tranquila, né? Você não foi assaltado, então dá aquele ar de insegurança. Mas, enfim, não tem muito o que fazer, né? É, infelizmente o proprietário aí falou tudo, né? A sensação é uma sensação de insegurança, ou seja, o cara luta, trabalha, rala o dia inteiro, vai lá, tranca a sua loja e no outro dia, quando chega, encontra a vitrine quebrada, prejuízo aí de quase, né? Ele estimou ali por cima, 5 mil reais em prejuízo. Eu entrei em contato com o Major Rodiliano, nosso grande parceiro da Polícia Militar, subcomandante aqui do 2º Batalhão de Polícia Militar, ele nos informou que o policiamento está acontecendo, inclusive, ele passou para a gente a informação de que no momento em que aconteceu esse crime aí, esse furto nessa loja, a polícia estava atendendo a uma ocorrência próximo ali à Casas Bahia, ali. A polícia fez a volta, foi lá, prontamente atendeu, né? Enfim, a gente sabe que a demanda da polícia, ela é muito grande aqui, e o efetivo, ele é um tanto quanto pequeno, né? Mas, a gente pede para que os policiais dêem um enfosso, né? Dá uma olhadinha a mais no centro aqui de Três Lagoas, porque a situação está bem complicada ali mesmo, eles estão reclamando da insegurança, né? E é aquilo que eu falo, agora vai ficar o prejuízo para o dono da loja. Gente, uma vitrine daquela ali é caro, né? Uma porta daquela ali é caro demais. A sorte dele é que ele tem seguro. Ele falou que ele tem o seguro, ele vai acionar o seguro e tudo mais, mas para acionar o seguro ele vai ter que pagar, né? E aí eu digo para você, quanto a insegurança aqui no comércio de Três Lagoas, né? Mas eu acredito no trabalho efetivo da polícia militar, a polícia militar está trabalhando bastante para conter a ação desses criminosos, desses indivíduos aqui na nossa cidade. E logo, logo, com certeza, a polícia vai trabalhar, a polícia civil vai investigar e vai conseguir chegar nesses indivíduos aí que praticaram esse furto aqui. Complicadíssimo, né? Complicadíssimo. E olha, uma droga que seria entregue em Paranaíba foi apreendida em água clara pela Polícia Rodoviária Federal. O belo trabalho da Polícia Rodoviária Federal aqui na nossa região, retirando de circulação essa grande quantidade de entorpecentes. O Jean Martins tem todos os detalhes, porque me parece que essa droga, né, ela seria entregue lá em Paranaíba. Ela chegaria em Paranaíba, mas antes de chegar tinha uma pedra no meio do caminho, que era a Polícia Rodoviária Federal que conseguiu apreender. Põe na tela do pulseiro, vamos lá. Para Rodrigo, o veículo foi flagrado estacionado em frente a um hotel às margens da rodovia em Água Clara com quase uma tonelada de maconha. Os policiais rodoviários federais patrulhavam na BR-262 quando avistaram o veículo com placas de Brasília estacionado no hotel às margens da rodovia em Água Clara. Ao verificar, a equipe constatou grande quantidade de maconha dentro do automóvel e foi até o quarto onde estava hospedado o condutor. No quarto, que era ocupado por dois irmãos, foi localizado a chave do veículo, carregado com 931 kg de maconha e 16,4 kg de skunk. Alguns informaram que carregaram o entorpecente em Campo Grande e que receberiam 4 mil reais cada para transportar a droga até Paranaíba. O veículo, a droga e os dois irmãos foram encaminhados para a Polícia Civil de Água Clara e responderão pelo crime de tráfico de drogas. Parabéns, parabéns à atuação da Polícia Rodoviária Federal ali na cidade de Água Clara, ali próximo à cidade de Paranaíba. É, meu querido, não tem para ninguém não. Não tem para ninguém. A atuação da Polícia Rodoviária Federal está sendo show de bola, está aprendendo. E, vira e mexe, a gente traz aqui informação de que drogas são apreendidas, drogas são retiradas de circulação pela Polícia Rodoviária Federal. Parabéns à atuação dessa corporação tão valiosa aqui do nosso estado, do estado do Mato Grosso do Sul, aliás, em todo o Brasil, né, realizando um trabalho maravilhoso. Gente, vamos dar um pouquinho de assunto? Deixa eu perguntar para você, qual é o grupo de comunicação que sorteia 1.200 reais toda sexta-feira? Brasil! É, claro que é o grupo RCN de comunicação e nesta sexta-feira, meio-dia, tem mais um sorteio, tá? Ganha quem compra nas empresas parceiras, ganha o vendedor e ganha você que está acompanhando a TVC. Ó, você vai fazer o seguinte, você vai enviar sua selfie para o nosso WhatsApp, o 992-34-4539, envia sua selfie, aí você vai receber no seu telefone um link, vai abrir o formulário, vai preencher com seus dados e colocar a senha de um de nossos programas, que a senha é, 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 Nakamura, cadê a nossa senha? Põe na tela do Pulseira, Sol Imóveis! Um, ó, um beijo para a Sol, para toda essa equipe maravilhosa da Sol Imóveis, são parceiros nossos aqui do Pulseira. Então, você vai digitar Sol Imóveis lá e você já vai concorrer aí aqui então, tá bom? Vai ser um dos pré-sorteados para concorrer na sexta-feira, tá bom? Daqui a pouquinho, no final do nosso programa, nós vamos pré-sortear o nome então, que vai concorrer na próxima sexta aqui então. Se você ainda não mandou a sua selfie, se você ainda não fez a sua inscrição, corre que ainda dá tempo, tá? Promoção Pix Verde Amarelo, mais um golaço de promoção do grupo RCN de Comunicação. Ah, e tem outra promoção rolando também, que é a promoção Agosto dos Pais. O que você vai fazer? Você vai enviar o seu WhatsApp para cá, 992-34-4539, tá? Aí você vai receber um formulário. Nesse formulário, você vai preencher com seus dados. Essa promoção não precisa da senha do Pulseira de Prata, tá? Só a Pix Premiado, tá bom? Pix Verde Amarelo. Então você vai preencher, manda aqui agora uma fotinha para nós, 992-34-4539. Afinal, esse mês de agosto é o mês dos papais, tá? Então a gente, para presentear você e seu papai, nós queremos dar um presente especial para que você dê para o seu papai, tá bom? Tá certo? Então, ó, manda sua selfie agora, 992-34-4539. Vai lá, tira a selfie aí, vamos lá, diretor. 3, 2, 1, foi! Fechou? Tamo junto? Manda para a gente, 992-34-4539. Só o grupo RCN de comunicação que presenteia você e o seu papai e também te dá esse presentaço de quinhentão no final de semana para você. E olha, um homem foi preso ontem na BR-158 após ser abortado com um veículo com várias jogas de ouro. Eu vi na escalada que tinha várias alianças. Será que o homem casou oito vezes? Põe na tela. Olá, muito boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos que nos acompanham. Rodrigo, o fato aconteceu por volta das 11h30 de ontem, durante fiscalização de rotina da PRF, Polícia Rodoviária Federal, nas proximidades do quilômetro 92 da BR-158. Quando o veículo Volkswagen Golf, de cor branca, foi abordado pelos agentes. No carro estavam dois ocupantes, um homem de 34 e 22 anos. Durante a abordagem, ambos foram questionados sobre o motivo da viagem. O condutor do carro informou que estava vindo de Conceição das Alagoas, Minas Gerais, até Paranaíba, para ir a uma relojoaria. E, segundo o mesmo, o proprietário é seu amigo. Acrescentando que iria comprar uma corrente de ouro que havia encomendado. Questionado também o porquê teria viajado essa distância para comprar uma corrente de ouro, tendo em vista que foram deslocados 330 quilômetros, o suspeito não soube justificar. No veículo, os agentes encontraram um pote com vários anéis e correntes de material aparentava ser ouro. O motorista abordado disse que era um seu e que havia comprado de familiares, que estaria também entregando ao joalheiro para que ele derretesse e fizesse uma pulseira para o seu filho. Questionado também se o mesmo tinha algum documento que comprovasse a origem do ouro, o mesmo respondeu que não possuía. Mediante a história apresentada pelo indivíduo, os dois abordados, homens de 34 e 22 anos, foram conduzidos até a Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis. Já na Delegacia, o suspeito informou que iria ver se conseguiu os comprovantes da compra dos itens, sendo que o mesmo afirma ter comprado a de seus familiares, irmão, sogra, mãe, irmã e cunhada, tendo pagado aí um total de R$ 1.350,00 pelas joias. No total, foram apreendidos aproximadamente 16 gramas de ouro e entregue aos policiais civis de plantão para os procedimentos cabíveis. O suspeito foi autuado por receptação. Essa historinha aí, ele não tá colando, não. Ah, é dos meus familiares, esses anéis aí, eu comprei, né? Agora eu vou fazer uma corrente, um colar pro meu filho. Tá de brincadeira, né? Ele tá achando que os policiais são tontos, né? Não vai colar essa historinha. Não vai colar. Se ele não tem como comprovar, é produto de furto. Se não tem como comprovar, né? Vai ser levado pra delegacia. Como foi? Como aconteceu? Oito, oito alianças. Oito alianças. Uma era do tio, outra do pai? Ele falou uma era do tio, outra do pai, da avó, do vô? Não cola, né? Não cola. Parabéns aos policiais por essa ação. E agora, meu querido, o Senhor dos Anéis. Qual que é o filme que... Ô, produção, qual que é o filme que ele assiste? Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis, o retorno do bandido. Ê, meu querido, eu vou te contar, hein? Minha Paranaíba, vai de guerra. Ê, meu Deus do céu. Ó, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma pausa aqui rapidinho. Vamos pro intervalo comercial rapidinho. A gente volta já já com mais pulseira de prata, mais informações do setor policial. Participa com a gente. Nossa live tá lá no Facebook pra você mandar sua mensagem, pra você participar com a gente já já. Eu vou mandar um abração pra vocês aqui, tá bom? Vou pro intervalo, vou tomar uma aguinha e volto já já. Pulseira de prata. Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unique. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unique, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Unique. Agende já a sua avaliação. Oral Unique. Por você, sempre o melhor. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVCHD. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidro Box, Rua João Carrato, 1040. Estamos de volta com o seu, com o meu, com o seu, com o nosso Pulseira de Prata. Ô, deixa eu falar um negócio pra você. É, o negócio aí, o rapaz dos anéis lá, a informação dos anéis mexeu com o Nakamura. Né, Nakamura? É ou não é? É, o que mexeu com o Nakamura lá. Agora ele vai começar a vender anéis também. Vai começar a vender anéis, vai começar a mexer com o ouro, né? Só tem que tomar cuidado pra polícia não pegar, viu, Nakamura? Se pegar, aí ó, a sirene canta pra você também. Não é porque você, não é porque você trabalha aqui na TVC, no Pulseira de Prata, que o negócio vai ficar feio pro seu lado, não. Tá? E se você for pego, não fala que você trabalha aqui comigo, pelo amor de Deus. Viu? Me tira dessa. Me tira dessa, eu não quero nem saber. Tamo junto, viu, Naka? Naka é show de bola. Só o único problema do Naka é que ele é santista. É, é o problema dele. Mas isso aí a gente resolve, né, diretor? Não tem problema, não. Faz parte, faz parte. Vamos seguindo com o nosso Pulseira de Prata. E ó, atenção, hein? A Polícia Militar está realizando, realizou, na verdade, ontem e hoje, um curso de capacitação pra agentes de segurança aqui em Três Lagoas. E esse curso de segurança é pro manuseio de drones. Pessoal, agora vai começar, a todas as operações que tiver, vai começar a levantar o drone aí pra facilitar e agilizar o trabalho policial. Eu fui lá e tenho todas as informações desse curso especial pra você na tela do Pulseira Agora. Vamos lá. A Polícia Militar, em parceria com o Ministério Público, o Sindicato Rural de Três Lagoas e o Conselho Comunitário de Segurança Pública, realizaram, nesta segunda-feira, mais uma edição do curso de qualificação para o manuseio de drones. O evento aconteceu na sede do Sindicato Rural e reuniu integrantes das forças policiais da cidade e região. De acordo com o comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar de Três Lagoas, Tenente Coronel Marcos do Nascimento, o drone serve como um teicílio importante para auxiliar principalmente no trabalho policial e, por isso, é fundamental a capacitação dos policiais para a utilização do equipamento. O uso desse equipamento funciona como os olhos do policial, de uma forma mais ampla e nas alturas, ou seja, você tem a amplitude daquele local. Um exemplo é a festa do folclore. Ele não foi usado, mas poderia ter sido usado. Nós teríamos a exata noção do que está acontecendo em cada local da festa, onde precisa de uma atenção maior, onde tem um princípio, talvez, de uma confusão e já chega ali para que não tenha. Ou seja, ele seria os olhos da segurança pública no evento. E claro que o policial já sai daqui capacitado também para passar esse conhecimento para os outros policiais também, né? Exatamente. Todo aquele que vem fazer uma qualificação, depois ele se torna um multiplicador e assim a gente consegue qualificar mais pessoas. Segundo Stephanie Ferreira, vice-presidente do Sindicato Rural de Três Lagoas, a ideia de levar o curso até os policiais surgiu da necessidade de aprimorar o policiamento e dar mais agilidade nas demandas existentes, principalmente nas áreas rurais de Três Lagoas, onde os crimes como o abjeato, que é o furto de gado, têm crescido nos últimos meses. O Sindicato Rural, a gente tem um alinhamento, uma conversa muito bacana. A gente teve recentemente até uma reunião aqui com todas as polícias para entender quais eram as dificuldades que a polícia tinha, principalmente na área rural, que são crimes diferenciados aí do urbano. E ver até onde o sindicato poderia também ajudar a polícia nesse combate e prevenção. E até os próprios produtores também entender quais eram as demandas dele, o que estava acontecendo realmente, quais eram os crimes que estavam acontecendo, que vão desde o abjeato até a fiação elétrica também, que acontece muito na fazenda. E como que a polícia poderia ajudar a gente nesse sentido. Esse alinhamento é fundamental entre instituições. E a gente ficou muito feliz mesmo de ver esse sucesso acontecendo aqui. O curso é feito em uma parceria do Sindicato Rural com o Senar do Mato Grosso do Sul e terá duração de dois dias. O objetivo é capacitar as forças policiais para que estejam preparadas na atuação, no dia a dia, com esses equipamentos. De acordo com a Euride Silveira, diretor do Conselho de Segurança de Três Lagoas, o curso iniciou no ano passado e entre as forças de segurança já qualificadas estão o Exército Brasileiro, Polícia Rodoviária Federal, Bombeiros, Polícia Civil e várias outras, além de várias empresas, já que o curso é oferecido também para elas. Olha, para nós é muito importante, né, Três Lagoas está vivendo um momento excelente, né, que o Brasil todo, né, correndo atrás de mão de obra qualificada, inclusive nós não temos, né, mas graças a essa parceria que nós temos com o Sindicato Rural, com todo o Sistema S, né, nós estamos qualificando, né, as forças de segurança. Esse curso nós começamos no ano passado, né, que eu vi que o Sindicato Rural tinha trazido esse curso, né, para os associados. Aí eu me interessei, né, que eu ainda estou presidente do Conselho Comunitário de Segurança, eu entrei com um pedido, né, e fui muito bem aceito aqui pelo Kennedy, a Stephanie, e aí trouxemos esse curso, né, nós já qualificamos bombeiro, é, militar do Exército, polícia militar, polícia civil, é, assim, é, qualificamos já diversas, quase todas as forças de segurança, né, polícia rodoviária federal. Então, o drone hoje, ele é uma ferramenta de trabalho, né, não só do policial, né, ele já é uma ferramenta de trabalho que já faz parte, né, de quase toda a sociedade, como se fosse uma máquina, como se fosse um computador, né, então, assim, constantemente ele já é uma ferramenta de trabalho da maior parte das profissões. Segundo ele, desde a criação do curso até o momento, os resultados na região foram significativos e positivos. Inclusive, eu tive um depoimento de um delegado que chegou numa área rural, né, havia se furtado um gado e enquanto o capataz estava, né, pegando o cavalo e tal, tudo, ele falou, não, calma e eles subiram o drone, né, eles já tinham em mãos um drone e o olhar foi mais ou menos uns 20 minutos, se eles fossem fazer com o animal e tudo, eles iam demorar mais ou menos uma hora e meia, duas horas, né, então 20 minutos eles sobrevoam a área onde ficava o gado e realmente constataram que o gado havia sido furtado. Então, é excelente, né, e quando a gente vê alguns resultados desse, é muito bom, né, quando você vê o bombeiro mapeando uma área de fogo, né, com um drone, então, assim, dá para ter um planejamento estratégico bem mais fácil, né. A própria polícia militar, né, passando um drone em cima do, um exemplo, de um evento igual o que aconteceu aqui ontem, né, eles têm um mapeamento do que está acontecendo ali, então, é excelente. Nós trouxemos o pessoal também da saúde, né, para fazer, então, não é direcionado só aos policiais, né, a gente vai trazendo toda a sociedade que trabalha em parceria. Então, o 3 de agosto está de parabéns, né, para nós, assim, é um curso muito bom, vem atender as necessidades da cidade, não vou nem falar da polícia, das polícias, né. E é um curso muito bacana, né, porque além de capacitar o profissional, né, deixa o profissional rápido também a passar esse conhecimento para os outros profissionais da segurança. Isso é muito bacana, parabéns aí a toda a equipe que organizou esse evento, um evento muito bacana e com certeza vai somar para a população de bem, a população que necessita. É aquilo que eu falo, o policial bem preparado, ele presta um trabalho maravilhoso para a população e, consequentemente, isso soma na segurança. Parabéns, então, aos policiais, inclusive todos os policiais que estiveram ali, policial civil, militar, né, a Polícia Rodoviária Federal, né, como no primeiro curso que a gente fez também, são todos policiais voluntários, eles se voluntariam e vão lá para aprender e passar esse conhecimento. Então, parabéns mais uma vez a todos os policiais que estiveram presentes ali, que fizeram acontecer esse curso e com certeza as novas edições vão acontecer. E é isso, preparar o policial para, quanto mais tecnologia tiver, estar apto a mexer com essas tecnologias e passar esse conhecimento para frente. Ô, diretor, vamos então, já vamos colocar as fotinhas ou nós vamos primeiro para o sorteio? Vamos para a foto então, o pessoal que participou com a gente, você que mandou a sua foto, você que participou, olha só aqui, rapaz, que bonitinho o gatinho aqui, ó, topzera, vamos lá, pode passar. Vamos lá, tem mais aí, né, Camura? Ah, meu querido, esse gato é bravo demais, olha aí, rapaz, que cara de bravo, assistindo aqui o Pulseira de Prata, põe, põe aqui, põe aqui, põe aqui, assim, não, volta, volta lá, né, Camura? Estica ele na tela aqui, ó lá, ó, tá assim, ó, tô tirando foto, obrigado, tá? É, ah, é a única que eu tenho, eu tento fazer cara de bravo, mas não dá. Vai, passa aí pra nós, passa pra frente, ó, família, por isso que eu falo, a família assistindo Pulseira de Prata, deve ser o pai, a mãe e a filha aqui, parabéns a vocês, família, escolheram o programa certo, programa de família, tá? Tamo junto, praça, vamos lá, ó, rapaz, que linda, passou um batom até pra assistir o Pulseira de Prata, olha, eu amo vocês, eu amo, um beijo, obrigado pela cinturinha, obrigado pelo carinho, você que também tá pelo rádio, tem mais, acabou, acabou? Aqui não tô vendo ninguém aqui, só tô vendo o bonitão, o bonitão maravilhoso na tela aqui, esse cara é maravilhoso, é lindo? É? Bonitão, bonitão da TVC, né? O Israel, ele fala que ele é o príncipe, é o príncipe da TVC, ah, Ricardinho, não força, né? Vem aqui, vem aqui, Ricardinho, corre aqui, vem cá, vem aqui, ué, você fala que você é bonito e você não quer vir? Dá tempo, agora não dá tempo, mas estourou. Vamos pro sorteio, vai lá, bota na tela do Pulseira quem participou, quem mandou a selfie, quem vai ser o pré-sorteado desta terça-feira na Camura, na tela do Pulseira. Rosana Rodrigues, Jardim das Acácias, beijo pessoal do Jardim das Acácias, que acompanha a gente, Rosana, cruza os dedos, tô torcendo por você, tá bom? Não temos tempo mais pra nada, beijo no seu coração, volto contigo amanhã, quarta-feira, meio de semana, com mais um Pulseira de Prata e a todos os flarenguistas que estão me mulando, mandando mensagem aqui, vocês vão ver, eu vou me vingar de vocês, aguarde, aguarde que você vai ver. Beijo no seu coração, a gente se fala, a gente se vê, tchau, obrigado. Apoio Oral Único, por você, sempre o melhor. Prime Tech, Rua Orestes Prata, Tiberi 98, Centro, Alto Oeste Chevrolet, transformando sonhos em conquistas.